Meu nome é Lucia Caldeiro. Após 20 anos atuando no grupo de parto alternativo no Caísmo de Campo, capacito Doulas também desde 2003 junto à Escola de Doulas Ando Campinas. E a contribuição do livro Os 5 Segredos de uma Água Antioxidante, que será apresentada por Tiago, é muito interessante. Pensar que podemos fortalecer nossa saúde e prevenir doenças bebendo água é muito, muito bom.